Olá, sejam bem-vindos ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação. E relembrando aqui, na semana passada, a gente bateu um papo com o Anderson Rodrigues, conhecido aqui por todos nós como Taco. E o Taco é head da nossa área de trading aqui na Itaú Asset. E na semana passada a gente falou justamente sobre trading. O papo foi super produtivo, o Taco explicou como funciona uma área de trading dentro de uma grande gestora, explicou algumas estratégias de trading, a importância de você ter uma área dedicada para esse tema dentro de uma Asset. Enfim, o papo foi bastante produtivo e se você não ouviu, inclusive, eu recomendo que você corra lá conferir. E hoje, dando continuidade ao nosso papo da semana passada, a gente segue ainda com o Taco. E aí, Taco, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai? Por aqui, tudo bem. Bom, Taco, vamos direto ao nosso assunto, então. Se na semana passada a gente falou sobre trading, hoje, nessa segunda parte da nossa conversa, a gente vai falar sobre aluguel de ações. A gente vai, enfim, explicar um pouco como funciona, explicar a importância desse tema dentro de uma grande gestora. E, óbvio, porque isso é interessante para um investidor na ponta. Então, Taco, você consegue começar explicando para os nossos ouvintes o que é aluguel de ações? O mercado de empréstimo de ações no Brasil existe desde 1996. Essas operações são realizadas no sistema da Bolsa, chamado BTC, e tem como contraparte central a B3. Esse mercado cresceu bastante com a criação dos fundos long short aqui no Brasil e hoje gira em torno de 100 bilhões de reais o total de contratos abertos em aluguel. O contrato de aluguel em si, basicamente, é firmado entre doadores e tomadores. Doador é o investidor que possui a posição de papel em sua carteira, normalmente são investidores de longo prazo. E tomadores são investidores que, na maioria das vezes, pretendem fazer uma venda short e precisam do papel para honrar essa venda na Bolsa. Normalmente são investidores de curto prazo. Durante o período de contrato, a propriedade dessa ação é transferida do doador para o tomador, que pode fazer o que ele quiser com essas ações, desde que ele respeite o acordo que ele firmou, respeitando a taxa e o período do contrato. O tomador tem direito a voto em assembleia, caso aconteça durante o período de contrato, mas dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações, ele recebe e a B3 se encarrega de repassar ao doador, ou seja, o dono do papel. Temos quatro tipos de contrato. O contrato reversível ao doador, ou seja, o doador pode encerrar o contrato antes do prazo final, ou seja, antes dos 30 dias. O contrato reversível ao tomador, que essa prerrogativa é do tomador. O contrato reversível ao tomador e ao doador, isso quer dizer que tanto um quanto o outro pode encerrar o contrato antes do vencimento. E o contrato com vencimento fixo, que o prazo é fixo e a taxa é fixa. Muito comum no mercado os contratos serem reversíveis ao doador, ou seja, o dono do ativo pode encerrar o contrato no momento que ele quiser. O risco para o tomador é, se ele precisar do papel para vender, caso o papel chegue ao preço que ele queira vender e estiver num contrato fixo ou reversível ao tomador, ele vai ter que esperar até o fim do contrato. E mesmo se for reversível ao doador, ele tem que esperar três dias para que esse papel entre em carteira e pode acontecer até de falhar a liquidação. Então, como disse no início, é uma operação que, em grande maioria, os investidores de longo prazo doam e capturam essa taxa no mercado. No caso do tomador, tem um pouco mais de risco. Esse contrato pode ser encerrado antecipadamente e pode não ter mais doadores no mercado. Caso isso ocorra, ele tem que recomprar a ação no mercado, porque se ele não recomprar e não entregar as ações para o tomador, isso incorre em multa. E caso ele vá para o mercado, depende da situação do mercado, o mercado estiver com pouquíssima liquidez, ele vai ter que pagar o papel para cima. E, além de tudo isso, tem vários investidores no mercado fazendo o mapeamento das posições de aluguel em todos os papéis, monitorando possíveis short squeeze no papel. Que é quando o investidor precisa recomprar um certo volume no mercado e falta liquidez. Ele tem que tomar o papel para cima, ele é squeezeado pelo mercado e distorce preço. De novo, a gente está falando de custos de transação. Num curto período de tempo, um volume muito grande, vai distorcer preço. Não tem como a gente correr do custo de transação. E é por isso que nós temos uma mesa dedicada a aluguel de ações, a empréstimo de ações. Para monitorar mercado, para entender o volume correto a ser doado no mercado, o volume correto a ser tomado no mercado. Eu tenho a ponta tomadora e a ponta doadora aqui. Nós administramos tanto uma como a outra. Precisamos ficar de olho no mercado, monitorar mercado e, assim, de novo. Temos um especialista em aluguel de ações que toma conta e monitora o mercado. Não tem jeito, não tem para onde correr. É legal, Taco. Bem bacana ver que a gente tem essa mesa dedicada para aluguel de ações aqui na Itaú Asset. Achei bem interessante. A gente tem essa mesa dedicada tanto para o ponto de vista tomado quanto dado. E eu quero voltar a falar sobre isso com você mais para frente. Só antes, eu queria explorar um pouco mais com você. Assim, deu para entender super bem como funciona o aluguel de ações. Mas eu queria que você explorasse um pouco mais por que isso é interessante, né? Tanto para quem empresta quanto para quem toma. Você consegue me falar um pouquinho? Ah, o empréstimo de ações, o aluguel é interessante para quem empresta porque é uma oportunidade de maximizar retorno, né? É um dinheiro que está parado na mesa. Só para você ter uma ideia, a taxa média da carteira do Ibovespa hoje gira em torno de 1,3% ao ano. Cara, isso não é desprezível, né? É uma boa grana. Do lado do armador, é uma forma de capturar performance em mercados de queda no curto e médio prazo. Além de ter oportunidade de participar em votação de assembleia ou simplesmente usar o papel durante aquele período como margem de garantia em outras operações. E para o mercado como um todo, é muito bom, né? É uma fonte a mais de liquidez. O vendedor não é só o investidor que quer se desfazer da posição, né? O investidor passa a ser aquele investidor de curto e médio prazo que quer se apropriar de pequenos movimentos. E quanto mais liquidez, maior o mercado, né? É, com certeza. Não, excelente. Ficou super claro. E agora me fala o seguinte, que tipos de ativos podem ser alugados nessa operação? A B3 que determina quais papéis podem ser alugados, né? Dentre eles, ações, units, ETFs, BDRs, cotas de fundos imobiliários, cotas de fundos de investimentos em participações e por aí vai. E agora a Bolsa está em discussão do aluguel de títulos públicos. Então, pra gente é ótimo, é mais uma fonte de resultados. Boa, entendi. E, Taco, aqui, né? Você também mencionou que a gente tem um sistema de garantias que é estabelecido pela B3, que atua como contraparte, né? Você consegue explicar pra gente um pouco melhor como funciona isso na prática? A Bolsa tem um sistema de garantias pra gerenciar risco de todas as operações. Então, o tomador do aluguel tem que depositar ou ações ou títulos públicos ou até dinheiro como margem de garantia na B3, porque a B3, além de agente central de operações, ela é garantidora do mercado de aluguel, né? Então, caso o tomador não consiga honrar com as suas obrigações, seja a entrega do papel na data acordada ou pagamento da taxa que foi acordada em contrato, a B3 executa essa garantia e honra a operação do lado doador. Bacana. Bom, Taco, vamos agora então falar da Itaú Asset enquanto gestora de recursos. A gente já mencionou em outras oportunidades aqui, né? Que dentro de alguns dos nossos ETFs, a gente tem a possibilidade de justamente alugar os ativos da nossa carteira. E o que eu queria explorar com você é o seguinte, por que a gente faz isso? E por que isso é interessante para os cotistas dos nossos ETFs? Legal. Nós temos 16 ETFs de renda variável, 4 ETFs de renda fixa. Vale a pena visitar o nosso site, www.itnow.com.br It se escreve I-T-N-O-W E para melhor responder essa questão, vamos usar o BOVV, que é o nosso ETF de Ibovespa. Por ser um fundo passivo, esse fundo precisa seguir com o máximo de aderência o Ibovespa, que é composto por 92 papéis. E se a gente analisar a performance histórica do BOVV11 contra o Ibovespa, o BOVV11 outperforma o Ibovespa, né? Isso, em parte, por conta do aluguel. O gestor disponibiliza parte da carteira para a área de implementação, que faz o cálculo e gera a ordem de aluguel para a mesa de trading, capturar as melhores taxas do mercado. Mas falando dessa forma, parece simples, né? Parece trivial. E não é. Se fosse trivial, todos os ETFs de Ibovespa outperformariam o Ibovespa, né? Aqui na Itaú Asset, nós temos investimento pesado em tecnologia e pessoas. Temos a melhor gestão de ETFs do mercado, aliada a uma mesa de aluguel completamente conectada no mercado, e uma área de implementação que dá todo o suporte à gestão. E isso tudo se converte na cota, né? E reflete o bom serviço que nós fazemos para os nossos clientes. Não, com certeza. E até queria explorar um pouco mais isso com você, né? Como a gente já tinha mencionado antes e você retomou agora, né? Que a gente tem, de fato, essa mesa dedicada para aluguel de ações. E queria que você reforçasse aí um pouco mais quais são as vantagens, né? A gente tem uma estrutura como a nossa dentro da Itaú Asset, né? Com toda a nossa robustez aqui, enfim, dedicada para fazer esse tipo de operação. Bom, uma das vantagens é o resultado financeiro gerado pela operação de aluguel. Isso vai direto para o fundo e, consequentemente, para o nosso cotista. Outra vantagem é a inteligência que gera, né? Nós temos um trader plugado no mercado falando de aluguel o dia inteiro, mapeando possíveis short quizzes do mercado e que produz relatórios, tanto para o gestor que doa papel como o gestor que toma papel e para os gestores de fundos ativos também. E esse mercado é um mercado muito grande, né? A gente não pode ficar à margem do mercado, né? Dado o tamanho da Itaú Asset, nós temos que ser protagonistas em tudo. Legal, excelente, Itaco. Muito obrigada. Com isso, a gente encerra esse nosso episódio com você, né? Que, na verdade, foi dividido em dois. É super importante todas as explicações que o Itaco trouxe aqui para a gente, né? São temas que, às vezes, confundem os investidores. Eu acho legal a gente cada vez mais explicar, né? E ter esse viés educativo em relação a esses temas. Explicar por que isso é tão importante para os nossos investidores. E por que a gente olha para todos esses assuntos com tanto carinho, né? Como exemplo, a nossa mesa que é tocada aqui pelo Taco, que é dedicada para trading e para aluguel de ações, né? Então, a gente está falando aqui de profissionais com muita experiência nesses ramos, né? A gente tem, de fato, aqui uma estrutura muito robusta para entregar os melhores produtos aqui para os nossos cotistas. A gente leva, realmente, muito a sério o nosso trabalho por aqui, né? Para a tranquilidade dos nossos investidores. Bom, e para você que nos ouve, né? Sempre bom lembrar, não deixe de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais. A gente está sempre produzindo muito conteúdo. E, claro, se você gosta aqui do nosso podcast e ainda não se inscreveu, corre se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Eu agradeço e até a próxima!